A relação de parceria entre o fornecedor e o comprador, ele se dá através de uma construção. A construção de um relacionamento que tem que ser baseado em confiança. Para isso, cada um de nós, o comprador e o fornecedor, tem seus diferentes papéis. O papel do comprador é garantir para que o fornecedor entenda exatamente aquilo que ele precisa entregar. Ele precisa deixar claro qual é a expectativa que ele tem com relação ao produto ou ao serviço que ele está comprando. E quando eu estou falando de comprar, eu não estou somente me referindo a preço. Estou falando em qualidade, estou falando em prazo de entrega, eu estou falando de flexibilidade, eu estou falando de N fatores que fazem a diferença na hora que você está decidindo por um fornecedor ou para o outro. Obviamente, o cliente, ele tem uma série de expectativa. E o fornecedor, ele tem que buscar, na verdade, superar essa expectativa. Porque ele tem que entender que ele está fazendo parte de uma concorrência. E que todos vão ter produtos semelhantes, a base de preço deve ser semelhante. Quando nós estamos fazendo a avaliação desses fornecedores, porque isso é feito, né? Existem duas avaliações. Uma avaliação que ela é feita pré-concorrência, onde você faz um processo de entendimento se ele atende as suas necessidades. E depois, uma avaliação também pós a sua compra, né? Para entender se ele atendeu exatamente a sua expectativa. E então, eu acho que uma grande empresa, ela desafia a todo momento os seus fornecedores. E esses desafios, eles, na verdade, eles servem como um alavancador para o desenvolvimento deles. Se eu puder dar uma dica para os meus fornecedores, eu falaria para que eles me surpreendam. Me surpreendam entregando mais daquilo que foi especificado, mais daquilo que, na verdade, eu comprei, né? Eu acho que é importante, como primeiro aspecto, é você conhecer o cliente tão bem quanto você se conhece. Uma forma importante de fazer isso é você usar o conceito de globalização. Onde você pode dividir as melhores práticas que o mundo tem para te oferecer. Nós temos vários fornecedores que já se internacionalizaram devido a isso. A intenção é fazer com que você zere o gap entre o mercado maduro, já desenvolvido, e o mercado emergente, que é o caso do Brasil. Com isso tudo, você quase que automaticamente cria uma gerência do risco. E o que a gente fala que é gerência de risco? É você resolver o problema mesmo antes de ele acontecer. Essa proximidade com o seu cliente, com o seu fornecedor, te dá essa flexibilidade. E você só trabalha como se fosse realmente um ganha-ganha. Agora, dentro desse processo, você consegue otimizar o famoso tripé, que é competitividade de custo, qualidade dos serviços, independente se é hardware, software ou serviços por si. E o prazo de entrega. E isso faz com que realmente seja um círculo virtuoso. Porque manter esse cliente e fidelizar, essa é uma estratégia importante. O que me deixa satisfeito como cliente é quando eu vejo que o meu cliente externo está encantado, satisfeito, e ele me telefona dizendo que ele está contente e que ele espera que os negócios deles vão crescer cada vez mais com o suporte e a influência que o nosso time disponibilizou para ele. Nós acabamos de ouvir dois diretores de compra de duas gigantes do mercado. O que é importante notar é que se, por um lado, o fornecedor deve sempre buscar oferecer soluções que tragam melhorias ou diminuição de custos para o cliente, as grandes empresas, por sua vez, devem entender que o fornecedor também precisa manter uma margem de lucro. Agora, será que o Elso tem a mesma percepção que eles? Vamos ouvi-lo agora. Nós tivemos grandes vantagens com a terceirização. Primeiro que nós conseguimos cumprir prazos. E a nossa exigência com esses fornecedores, com esses terceiros, que eles também tenham a mesma qualidade que nós apresentamos para os nossos clientes. Nós temos também a economia de horas extras. Hoje, com essa terceirização, conseguimos reduzir bem as horas extras. E a responsabilidade da fabricação das peças também é passada para esse cliente, para esse terceirizado. Porque se ele tem um retrabalho numa peça, é responsabilidade dele. Então, nós mandamos um inspetor da Conetec, ele vai lá, libera a peça em condições que a gente possa estar fornecendo para o nosso cliente. Nós mantemos um cadastro de fornecedores e atualizamos ele cada seis meses. Quando é contratada uma empresa nova, vai um pessoal da Conetec para fazer essa qualificação. Ver as condições de trabalho, ver o que ele também é de equipamentos que ele tem, a localização também é importante. Se é uma empresa muito longe, fica difícil para a gente. Então, tudo isso é avaliado. Nós buscamos nesses fornecedores que eles tenham qualidade, prazo de entrega e custos. Isso é importante para a gente, porque é o diferencial que nós também oferecemos para os nossos clientes. Então, é importante que eles tenham essas condições. A vantagem que nós oferecemos para esses fornecedores é garantia de serviço. São serviços constantes. Alguns deles até colocamos contratos. E ele tem que nos atender esses esquisitos de qualidade que a gente é importante. E como nós aprendemos muito também com os nossos clientes, nós repassamos todas essas informações de normas, procedimentos de fabricação, ferramentas a quais eles teriam que usar nessa fabricação. Então, são informações importantes para esses fornecedores. Esse terceiro, ele nos favorece porque nós podemos ganhar mais pedidos no mercado, atender no prazo e com qualidade. O diferencial que a gente busca nesses fornecedores é a abertura que eles nos possibilitam. No caso, uma peça urgente, eu tenho certeza que eles vão parar e vão nos atender. Se tiver que trabalhar num regime de hora extra, eles vão nos atender. Isso é importante, porque eu também recebo emergências dos nossos clientes. E eu tenho essa garantia que a gente vai ser atendido.